E aí, galera do YouTube, é a Knox Brothers na área e eu sou o Michael. Bom, galera, hoje a gente pega e volta as postagens normais do canal. Então a gente deu aquela parada pra início de ano, eu tenho muita coisa pra falar com vocês, mas eu vou fazer um vídeo especial. Eu iria fazer hoje, mano, e como vocês já estão bastante tempo sem vídeo do canal, eu pretendo pegar e deixar, né? Bom, primeiramente eu quero agradecer ali a nossos amigos que participaram da live de ano novo ali, deu pra conversar bacana e deu pra botar um pouco das ideias no ar ali, sobre várias outras ideias e tal que a gente podia fazer. Enfim, senão eu vou trazer pra outro vídeo. Hoje eu trago aqui o nosso segundo episódio de Medivia, AXB on Medivia. Bom, pra você que não conhece essa linda série aí, você pode pegar e clicar ali na playlist. No final do vídeo ali vai ter a playlist de Medivia, então a gente pode pegar, tu pode assistir ali. A partir de agora a gente vai começar a postar vídeos de Medivia online. Não garanto que toda semana, mas sempre que possível eu vou trazer. Então se você já não assistiu o primeiro episódio, tu pode assistir o primeiro episódio ali. Bom, o que mudou um pouco nesse nosso novo episódio ali? A gente tava um pando ali, eu peguei e comecei a criar o meu lindo, o meu lindo personagem, e eu já pego o level 2. O que que aconteceu? Eu andei falando com o brother ali, o Medivia BR, ele tem, se eu não me engano, um grupo no Facebook, que é Medivia BR. Não sei se ele não tem site também. Então ele é um cara que já joga Medivia há alguns anos e tá começando um projeto ali. Possivelmente ele venha criar um canal, então assim ó, eu não vou fazer propaganda agora porque ele ainda não conseguiu ajeitar os vídeos. Então quando ele conseguir ajeitar os vídeos, ele vai postar vídeos aí, a gente vai fazer vídeos juntos. Primeiramente eu quero agradecer a ele, que ele mostrou muita coisa bacana. Ele me mostrou também que, apesar de Medivia parecer muito com o Tibia das Antigas, o sistema ser do Tibia das Antigas, ele tem muita coisa nova também. Ou seja, ele me falou um pouco de Rook, tá aí uma coisa muito bacana. Ele falou o seguinte, que em Rookguard você pode seguir uma profissão chamada Rooker. Como por exemplo, você sendo o prêmio, é claro né, você pode criar tasks, você pode fazer tasks, cara. Que nem por exemplo tasks de rato, tasks de bears, no caso, tasks de minotauros, tasks de minotauromage, diz que tem até tasks de Elf Arcanist. Eles estão aos poucos adicionando bichos novos ali. E isso também é muito bacana. Por quê? Por caso que no Tibia, apesar de ser bacana, tu ficar Rook e tal, você tinha certas coisas que ficavam limitadas depois de um certo level. Como por exemplo, o lugar mais difícil era Minotauro Hell ali, que faz a quest da Kai em Suor, que por sinal a gente fez ali. Nós fizemos nesse dia que eu andei jogando. Já já vai participar do vídeo ali. Por um momento você que está assistindo já vai estar cortando a nova parte e tal. Bom, mas voltando ao assunto. Ele também falou o seguinte, que esse negócio ali, eles estão valorizando bastante quem quer ficar na Rookguard. Como por exemplo, tem uns mutated hats. Não é aquele mutated hats do Tibia normal. É um rato um pouco mais forte. Normalmente vai estar aparecendo no vídeo ali. Que são uns bichos muito bacanas. Tipo, eles são fortes pra caramba. A gente foi fazer uma quest ali pra pegar o Small Axie. É uma quest nova que tem ali. Você descendo ali tem a Quest Small Axie. Você tem que matar vários raps e também o mutated hat. Ou pegar correndo. Que é uma coisa bacana também. Um tanto, matando esse mutated hat. Ele pode dropar a Poison Dagger. Pra quem não sabe, Poison Dagger, se não me engano, é 18 de ataque. E dá dano de Poison. Ali provavelmente não deve dar nada. Mas é o item mais forte que tem aqui em Rookguard. Ou seja, você tem um certo item que até hoje não conseguiram. Mas você pode conseguir. É fato que pode cair da Poison Dagger no mutated hat. Ou seja, são esses tipos de item que apesar de beças. Por exemplo, a Spikes Sword, The Rookguard. A gente sempre quer ver a curiosidade da Quest. Aqui você pode abrir a parte dos Minotauros Mades. Mas pra isso você tem que completar uma testa de 5 mil Minotauros. Imagina como é chato, cara. Você pegar e matar 5 mil Minotauros em Myland com GFD e tudo mais. Imagina tu matar em Rookguard, cara. 5 mil Minotauros. Ou seja, não é pra muitos também. Calculamos, né, cara. 5 mil Minotauros é bicho pra caramba. Então são essas coisas que eles fazem. Que fazem, por exemplo, a profissão Rookguard ser uma coisa chamativa. Certos ítems que não se pode conseguir em casas normais. Você pode conseguir aqui. Como, por exemplo, Longsword. Você pode dropar de Elf Arcanist. Alguns itens que dropam de Elf Arcanist. E diz que eles vão colocando outros tipos de bichos. Por exemplo, Frost Dragon. Parece que eles iam te adicionado. Não é o mesmo Frost Dragon em Tima Global. É um Frost Dragon diferente. Não sei. Conforme a gente vai upando, a gente vai trazendo pra vocês ali. Tem um sistema diferente de respawn e tal. Então ele é um Tiberias Antiga. Porém, ele não quer dizer que você vai upar na velocidade do Tiberias Antiga. Pode ser que você upa até mais rápido. Pra mim, pareceu que os... Aqui os... Spice parece que é um pouco mais rápido. Não é muito, muito mais rápido. Mas é mais rápido. Então é coisas que assim que eles vão mudando. Não tirando aquele Charmin do Tiberias Antigamente. Mas trazendo coisas novas. Então é isso daí. Não teve muito mais do que eu tenha feito aqui. Além de eu ter feito a quest da Carly's Sword, como eu já tinha falado. Eu fiz a quest do Legion Helmet. Então você já pode ver os sprites dos itens ali. Que é muito bacana. Os sprites daqueles itens antigos, cara. Que é tipo, no meio desproporcional, cara. Uma armadura, uma chain armor é bem mais... É bem mais pequena, cara. Do que um Legion Helmet. Tipo, é muito sem noção, cara. O sprite é... Não vou dizer que seja feio, cara. É o que era antes. Faz a gente se lembrar o que era antes. Então assim, ó. Que essa mistura de coisas novas com coisas velhas... Ele tá trazendo uma nostalgia incrível. E é o que tá me fazendo trazer essa série pra vocês, amantes de Tibia ou de Medíbia. Pode ser que você comece a assistir o vídeo por querer vídeos de Medíbia. Mas pode ser que você seja um tibiano que ama as antigas. E tá querendo ver algo passado. Como por exemplo, o Meiji caçando com sumos e não com o Andi. Essas coisas podem trazer bacana pra vocês ali. Uma outra coisa é que eu mudarei. Eu vou sair do espectro e vou continuar o pão do Medíbia no... Como é que é o outro? Eu acho que o outro é o... Ah, agora esqueci o nome. Mas é aquele mundo de duas vezes a experiência. Por quê? Porque ele me falou que o Spectrum, além de ser mais difícil de upar, ele é uma coisa assim que... Tem muito mais especialização e tal. Então é... É complicado. Ele disse que por eu ser youtuber e não poder jogar muito, eu vou conseguir... Seria melhor eu jogar no outro, cara. Agora eu não tô lembrado no nome, cara. Enfim, aquele outro serve lá pelo motivo que vai ser mais rápido pra upar. Então se for mais rápido pra upar, eu posso trazer conteúdo mais diferenciado pra vocês. Podendo jogar um pouco menos. Então disse que é mais bacana. Pra quem gosta de RPG, ele aconselhou o servidor de duas vezes a experiência. Pra quem gosta mais de PVP, ele acha que é melhor o servidor de uma vez a experiência. Porém, isso daí a gente vai trazer um vídeo com ele, com o brother do Medivh. Até se eu tivesse gravado no mesmo dia que a gente gravou isso daqui, pra quem não tá vendo, é ele o carinha do vídeo. A gente podia ter conversando. A gente vai fazer um Papo Gamer, que é um novo quadro que eu tenho pra ter no canal. E vamos falar um pouco sobre o Medivh com a participação especial dele, que já joga há mais de 5 anos. O Medivh. Então ele tem muita propriedade pra dizer isso daí. Ele vai contar um pouco da história do Medivh e tal, que ele conhece muito bem. Mas enfim galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É mais ou menos o que eu andei fazendo aqui. E uma atualização. Hoje eu trouxe um vídeo um pouco diferente do primeiro. O primeiro foi um gameplay jogado na hora e agora foi um gameplay comentado por cima. Eu creio que assim dá pra gente conversar um pouco mais. Eu posso editar melhor e mostrar as coisas mais bacanas. Então pra você que gosta de tíbia, fica essa nostalgia ali. E pra você que gosta de tíbia, mas não conhecia o tíbia antigo, é mais ou menos assim. Esse negócio de não ter luz e negócio... É muito fera, cara. É muito fera. É sem compensação de querer explicar. É só pra você vendo e jogando pra você ver como era antigamente. Mas enfim galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui. Gostaria de pedir aquele like. Pedir aquele comentário também do que você tá achando da série e tal. E aquele favoritar, inscrever-se. Essas coisas que você pode fazer que ajuda um monte na divulgação do canal. Por hoje eu acho que só me resta me despedir pra vocês. Que Deus abençoe vocês. A playlist vai estar no final do vídeo. E até o próximo vídeo de Medivia Online. E até o próximo vídeo de Medivia Online. E até o próximo vídeo de Medivia Online.